Eu já consertei relógio Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro, não é mentira Já fui no fundo da terra, voltei de lá sem fazer buraco Aprendi a fazer colar só de pingo d'água e ficou bonito Eu fiz um laço de areia pra laçar bicho que não é fraco Amarrei alça no mato, por reza brava ficou segura Carreguei ferro e brasa, tição de fogo dentro de um saco Topei uma curriola só de bandidos com pau e faca Foi uma nuvem de poeira, fiz a madeira virar cavalo Eu transformei o meu braço em uma espada que só dinia Arrebetei tantas facas, veio a polícia barreira os cacos Caminhei por baixo d'água igual um peixe e não sei nadar Caminho que ninguém passa, passo correndo e não empaco Já fiz a barba do leão sem usar sabão e sem a navalha Vou a jamanta correndo, troco pneu sem usar macaco O meu protetor é forte, é o azulão do reino encantado Um salão todo azulado que tem no céu ele foi morar E com sete santas virgens nesse salão azulão está E duas vezes por dia esse salão Deus vai visitar O que é feito daqueles beijos? Que eu te dei daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Pai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te possa ajudar Que muito sofre por te amar Saudades, palavras ricas Que martiriza e fica Dentro de um coração Da felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de um outro alguém Sente saudades de mim Eu vivo sempre pensando Meus olhos vivem chorando Não tenho felicidade Estou morrendo aos poucos O que me deixa mais louco É a maldita saudade Na solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente E sepultar a saudade Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança Vai lembrança e não me faça Querer um amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros deixados Como flores que secaram No chão do nosso passado Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes na sua rua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor E se acabou Tudo e nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal do alpendre Umas roupas penduradas Conheci no meio delas Sua brusa amarelada Aumento minha saudade Eita vida amargurada No tempo que nós se amava Eu fiz muita caminhada Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Você de casaco preto Vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus cabocla faceira Rosa branca perfumada Vem cabelo preto Venha me matar Eu não morri ainda Viva te espera Vem cabelo preto Venha me matar Eu não morri ainda Viva te espera É um ditado muito certo Quem espera sempre alcança Vivo esperando por ela Não morreu minha esperança Vem cabelo preto Venha me matar Eu não morri ainda Viva te espera Vem Vem cabelo preto Venha me matar Eu não morri ainda Viva te espera Vem cabelo preto Venha me matar Vem cabelo preto Eu não morri ainda Viva te espera Vem cabelo preto Venha me matar Venha me matar Eu não morri ainda Eu não morri ainda Vivo a te espera Vem cabelo preto Venha me matar Eu não morri ainda Vivo a te espera Vem cabelo preto Vivo no meio do povo Carregando minha dor O povo pede justiça Eu vivo pedindo amor Vem cabelo preto Venha me matar Eu não morri ainda Vivo a me matar Vivo a te espera Vem Vem cabelo preto Venha me matar Eu não morri ainda Vivo a te espera Vem cabelo preto, venha me matar Eu não morri ainda, vivo a te esperar, vem Entre as lindas florcinhas do canto Sob a luz de um luar cor-de-prata Eu beijei os seus lábios sofindo Os acordes de uma serenata Muitas noites, porém, já passaram De beleza e de lindo esplendor Para mim estas noites são tristes Porque vivo sem o teu amor Onde te encontras E não vens acalmar o meu pranto Vivo agora vagando sozinho Como abeia nas flores do campo Quero saber Por que fostes cruel para mim Desprezaste minha serenata Não mereço desprezo assim Onde te encontras Que não vens acalmar o meu pranto Vivo agora vagando sozinho Como abelha nas flores do campo Como abelha nas flores do campo Quero saber Por que fostes cruel para mim Desprezaste minha serenata Não mereço desprezo assim Eu estava no portão Quando o carteiro passou Girou da correspondência Uma carta e me entregou Abri a carta para ler Os ares diferenciou Quando li o cabeçaio Os meus olhos se orvalhou Ai, lágrimas no chão pingou Dois amigos que passavam Me viu chorando e parou O que tinha acontecido Um deles me perguntou A causa dessa tristeza Meu amor me abandonou Amigos, fiquei sabendo Primeira vez por amor Ai, que este caboclo chorou O amor que eu tinha nela Em ódio se transformou Por ser uma mulher farsa Não cumpriu o que jurou Não quero saber Não quero saber onde anda Nem ela onde eu estou Vai ser como o sol e a lua Quando um sai outro já entrou Ai, não quero ter mais amor Das mulher que eu conheci Só uma que confirmou Um amor sincero e puro Que nunca me traiçoou Em minhas horas amarga O quanto me confortou Primeiros passos da vida Foi ela quem me ensinou Ai, minha mãe que me criou Eu tive três namoradas em minha vida A primeira foi Rosana com cinco aninhos Eu tinha a idade dela E imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Um dia ela foi embora Eu fiquei chorando O primeiro desengano Eu senti bem cedo A inocência de criança Não compreendi Porque a vida quebrou O nosso brinquedo A segunda namorada Durou bem menos Eu tinha catorze anos E ela também Eu lembro Eu lembro o quanto Sofremos na despedida Por entender os espinhos Que a vida tem Eu sabia que ao perder Um amor na vida É bem difícil É bem difícil Um dia recuperar E só a encontrei De novo Nos braços de outro Quando ela entrava Na igreja Para se casar A terceira A terceira Eu já tinha Meus vinte anos E esta Deus A levou Para nunca mais Foi esse Foi esse o golpe Maior que eu tive Na vida Por vivermos Em dois mundos Tão desiguais A primeira Posso um dia Encontrar ainda A segunda A segunda Pode um dia Se divorciar A terceira Nunca mais Eu verei Por que Lá no céu Não há caminho Para regressar De tarde Volto da roça E descarrego Os cargueiros Eu solto a tropa No pasto Prendo o baiô No potreiro Boto milho Para as galinhas Boto milho No chiqueiro Aparto Todo o meu galho Todo o meu galho Leiteiro Depois de todo o trabalho Eu volto pra descansar E na soleira da porta Eu sento pra cachimba Ali eu vou me intertendo Vendo as galinhas voltar Pois moram todas comigo Nas árvores do meu quintal Deste bando de rolinha Só uma não quer ficar É uma rolinharista Que muito me faz penar Esta rolinha que eu digo É a derradeira passar É a derradeira passar Deixando o ninho já feito Pra no outro ninho E posar Se essa rolinha Cabocla Que passa pro meu caminho Bem sabe que neste rancho Vive um caboclo sozinho Rolinha Rolinha se tu quiseres Eu te darei meus carinhos Um é pouco e dois Um é pouco e dois é bom Pra viver dentro de um ninho Se tu rolinha malvada Soubesse a vida cruel Que eu vivo só neste rancho Sem carinho de mulher Rolinha em forma de gente Que passa pro meu sertão As de cair no laço Que eu fiz no meu coração Quando eu subi deste fato Pelo rádio anunciado Que um tar preto fugido Morreu por haver roubado As passanhas que ele fez Me deixou muito amolado Por a lembrar que os pretos Sempre são os mais visados Mas diante da verdade Eu vi que estava enganado Vou contar o caos o direito Do modo que se passou Porque o pai de Susana Num criminoso virou Na hora que deu o tiro Foi que a Susana gritou Ó papai porque fez isso O senhor nem me consultou Se eu ainda estou com vida É o preto que me salvou No mate eu tava alinhando Logo pegou escurecer O caminho que voltava Eu não podia mais ver Naquilo avistei um preto De susto peguei tremer Mocinha não tenha medo Escutei ele dizer Eu sou preto só na cor Mas nenhum vou lhe fazer Eu tava muito cansada O meu corpo não aguentou Foi sentado em bar de um toco Uma cobra me picou O preto arrancou da faca O meu pé ele sangrou O veneno da serpente Com a boca ele tirou Pra salvar a minha vida Com a morte ele brincou E aqui nesta cabana Ele trouxe eu carregando E que nem um cintinela Na porta ficou vigiando Lá fora na mata escura As feras tava uivando Abatido pelo sono O coitado foi cochilando Veio o senhor de surpresa E a vida foi lhe tirando Com as palavras de Susana O seu pai pegou chorar Fosse coisa que eu pudesse De novo a vida eu lhe dar Com sangue deste inocente Minha honra eu fui manchar Este chão que ele pisava E eu não mereço pisar Sei que vou ser condenado Só Deus pode me livrar Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço E uma viagem que eu fiz Lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isto foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado Na linha Sorocabana Capataz da comitiva Era o Juca Flor da Fama Foi tratado pra trazer Uma boiada Cuiabana No bairro foi João Negrão No Tordinho Severino Zé Garcia no Alasão No Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Eu saí de Lambarina Minha besta ruana Só depois de trinta dias Que cheguei em Aquidauana Lá fiquei namorado De uma malvada baiana Ao chegar em Campo Grande Num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia Na mesa estava jogando Botei a mão na gibeira Dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer Pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vá bebendo eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo a manhã Aquela morena faceira Trigueira cor de romã Soluçando me dizia Muchacho Leva-me contigo Que te darei toda a minha alma Todo o meu amor Todo o meu carinho Toda a minha vida E os boiadeiros no rancho Estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa Os passarinhos cantava A minha besta ruana Parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande Com a boiada coiabana Meu amor veio na anca Da minha besta ruana Hoje eu tenho quem me alegra Na minha velha chupana Sou filho do interior Sou filho do interior Do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Puxando tora do mato Com doze boi pantaneiro Eu ajudei Desbravar nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pionês Veja como o destino Muda a vida de um homem Uma doença malvada Minha boiada consome Só ficou um boi mistício Que chamava-lo bisone Por ser preto igual carvão Foi que eu pus esse nome Em pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passar fome Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar E numa cidade grande Com a família fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar no matadouro Para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte No cabagado de corte Pros companheiros sangrar Veja bem a nossa vida Como muda de repente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a reis inocente Mas certo dia O destino Me transformou novamente O boi de cor de carvão Pra morrer nas minhas mãos Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro Não contive a emoção Não contive a emoção Meus olhos encheram d'água E o pranto caiu no chão O boi me reconheceu E lambeu a minha mão Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Desta ingrata profissão Eu tinha um companheiro por nome de ferreirinha Nós lhe dava com boiada Desde nós dois rapazinho Vamos buscar um boi brabo No campo do espraiadinho Era vinte e oito quilômetros Da cidade de Pardinho Nós chegamos no tal campo Cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num potro redomão Muito cismado Já era de tardezinha E eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha E nem o tarboi arribado Naquilo avistei um potro Que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém Fui ver o que tinha se dado Encontrei o ferreirinha No marre stinga deitado Tinha caído do potro E andou pro campo arrastado Quando avistei ferreirinha O meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo Com tamanha rapidez Chamava ele por nome Chamei duas ou três vezes E notei que estava morto Pela sua palidez Pra deixar meu companheiro É coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto Alguma onça comia Estava ali só eu e ele Deus em nossa companhia Veio muitos pensamentos Só um é que resolvia Pra levar meu companheiro Vejam quanto eu padeci Amarrei ele pro peito E numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo E na garupa desci E com o cabo do cabreço Eu amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas Tão triste e tão amolado Era um frio de mês de junho O seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite Quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja E fui chamar o delegado A morte deste rapaz Mais do que eu Ninguém sentiu Deixei de lidar com gado Minha inclinação sumiu Quando lembro esta passagem Franqueza me dá repio Parece que a friagem das costas Ainda não saiu Um grafino num carro de luxo Parou em frente de um restaurante Faz favor de trocar meu cruzeiro Afobado ele disse para o negociante Me desculpe que eu não tenho troco Mas aí tem freguês importante O grafino foi de mesa em mesa E por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava almoçando Num traje esquisito Num tipo de andante Sem dizer que o tal meu cruzeiro Ali era dinheiro Pra aqueles viajantes Negociante Negociante falou pro grafino Esse preto eu já vi bem trocado O grafino sorriu com desprezo O senhor não tá vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda amarrotada E um jeito de muito acanhado Se esse cara for alguém na vida Então eu serei presidente do estado Desse mato Aí não sai coelho E para o senhor Fico muito obrigado Perguntar se esse preto tem troco É deixar o caboclo muito envergonhado Ai 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 Nisso preto que ouviu a conversa Chamou o moço com modo educado Arrancou da goiá com pacote Com mais de umas cem for de abóbora embolado Uma a uma jogou sobre a mesa Me desculpe não lhe ter trocado O grafino sorriu amarelo Na certa o senhor deve ser deputado Pela cor vermelha dessas notas Parece dinheiro que estava enterrado Disse o preto não regalhe o olho É apenas um rastroio do que eu tenho empatado Ai ai Essas notas vermelhas de terra É de terra pura maçapé Foi aonde eu plantei Há sete anos Duzentos e oitenta mil pés de café Essa terra que a água não lava Que sustenta o Brasil de pé Pancetando montado nos cobre Nunca falta amigo e algumas mulher É com elas que nós importamos Os tais Cadillac, Ford e Chevrolet Pra depois os mocinhos Granfino Andassem zibindo Que nem coroner Ai ai O granfino pediu mil desculpas Rematou meio desenchavido Gostaria de arriscar a sorte Onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil responder o preto Se na enxada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro E o seu futuro estará garantido Essa terra abençoada por Deus Não é propaganda lá não fui nascido É no estado do Paraná Aonde que está meu ranchinho querido Ai 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 Existe uma velha casa Perto da linha Pefasa Antiga Sorocabana Lembrança que ainda resta Lembrança que ainda resta De quem foi o rei das festas Das noites interiorana Era ele um trovador Renomado cantador De versos improvisado Por esse interior afora Muita gente ainda chora O parafuso afamado Vivia aquele negrinho Rodeado de carinho Todos lhe queriam bem Quando o povo lhe cercava Parafuso não negava Um sorriso pra ninguém No lugar que ele cantava O povão aglomerava Para ouvir o seu repente Além de bom repentista Era também humorista Divertia toda a gente Na cidade ou na fazenda Onde houvesse uma contenda Era sempre convidado Nas pousadas do divino Velhos moços e meninos Amanheciam acordados Tietê, Capivari, Sorocaba, Tatuí Tietê, Capivari, Sorocaba, Tatuí Laranja, Albu, Tucatu Em qualquer localidade Era ele na verdade O velé do cururu Depois de tantas viagens Tantas noites na friagem Parafuso adoeceu E mesmo estando doente Ele cantava contente E nunca retrocedeu E nunca retrocedeu Mas um dia eu me lembro Naquele 2 de dezembro A sua hora chegou A sua hora chegou A região toda chorava Quando o rádio anunciava A morte do cantador Aquela tarde chuvosa Uma multidão chorosa Cabisbaixa e contristada Carregava seu artista O maior dobre pentista Pra derradeira morada No mundo tudo se acaba A linda vira se capa Perdeu mais um trovador O negrinho idolatrado Que também foi convocado Pra seleção do Senhor O que é isso? O que é isso? No mundo tudo se acabou O que é isso?